Oi pessoal, CatTB123 com mais um vídeo. E gente, quem se lembra que um dia a loja de safiras foi assim? Depois ela ficou assim. E agora, gente, ela tá assim. Se prepara. Uau! Olha essa nova loja de safiras! Meu Deus! Gente, é enorme! Nossa, olha só isso, gente. E ficou linda, né? Espaçosa, pra quem ficava monturrado aqui fazendo trocas, né? Agora, ela tem espaço de sobra. Mas, gente, que mudança! Ó, tá tudo aqui arrumadinho. Né, ó. Cada lado tem uma coisa. Ó, aqui, ó. É a parte dos mascotes. Aqui é a de itens de toca, né? E aqui, pra você comprar safiras. E aqui, né, a de roupas. E lá no alto, gente, tem, ó, a loja de animais. E, tipo, não tem mais aqui o mural com os pacotes. Vocês lembram? Agora, né, você, ó, clica aqui pra comprar, né, o animal. E olha só, gente. Você já tem aqui a opção de comprar o pacote, se você quiser. E olha só, gente. Já mostra, né, o animal com os itens do pacote. Né? Isso ajuda você a decidir se você vai comprar o pacote ou não. E aqui já tá o novo animal, né? Mais um gato. Ai, ai, é, gente. Eu admito que isso é desanimador. Tipo, esse gato Scottish Fold. É até fofo, mas... É só mais um gato. Onde isso vai parar, Diddy Kill? Nossa. Agora, gente, eu não vou negar que os itens desses dois pacotes aqui são lindos. Principalmente, ó, porque, né, vem boinas. E eu amo boina na vida, né? Olha só, gente. Vem com uma boina, né? Os dois pacotes, eles vêm com, né, uma boina. Mas, eu juro que eu não tô querendo comprar mais gatos e cachorros. Então, eu vou comprar só a boina mesmo, gente. Só a boina separada e a sainha também. Porque a sainha também achei uma fofura. Olha só, gente. Ó, gente, aqui, ó. Então, eu vou comprar aqui, gente, a boina. E aqui, a sainha. Vamos ver como é que fica no suricato, gente. Ai, meu Deus. Olha, gente, que fofura que ficou. Ai, amei. Que fofa. Mas, gente, as novidades, elas não param por aqui. Não é só a nova loja de Safira e o gato escocês. Olha aqui, gente, no jornal de Gemar. E olha aqui, gente. Saiu o resultado do mascote que os Gemars desenharam. Vocês lembram? E, ó, o mascote que ganhou foi essa larva luminosa. É tipo uma minhoca que brilha. É isso, gente. Né, esse aqui, o mascote escolhido. Que em breve a gente vai poder comprar. É uma minhoca que brilha. É. Fiquei sem palavras. Tipo, eu não sei se eu achei legal. Interessante. Não sei, gente. Eu esperava mais, talvez. Mas, vamos ter que esperar aí pra ver essa larva. Mas, gente, olha só aqui. Ó, o Edespírito vai mostrar aqui, ó, várias outras criações dos Gemars, né, aqui no jornal de Gemar. Não são criações escolhidas, tá, gente? Ele só tá mostrando aqui pra gente, né, ver o que as pessoas fizeram pro concurso, tá? Mas, legal, né, gente? Aqui seria um cachorro-robô, né, aqui. Aqui seria um Thor. Uma vaca. Aqui seria uma vaca, né? Uma vaca Highland. E aqui, né, um pé de slime, né? Um monstrinho de slime. Meu Deus, gente. Mas, legal, né? E, pessoal, pra finalizar... Olha essa novidade aqui do nível do AJ Play Wild. Esse ano, né, o nível de seis anos. E pela primeira vez a gente não vai ter um item de aniversário de graça. Como assim? Gente, todos os anos a gente usou um código promocional, né, pra ganhar os itens de nível. Sempre foram de graça. Não é? Pois é. Mas, esse ano, o presente pra comemorar o nível custa seis safiras. Seis safiras, seis anos. É a gente que paga. Como assim? A gente que paga? Não acredito. Pois é, gente. Esse ano na festa de aniversário do Animal Jam, na loja da festa, né? Você pode comprar o bolo por seis safiras. Olha isso, gente. E tem várias cores. Tipo, né? Então, você vai gastar aqui mais que seis safiras se você quiser outras cores, né? Meu Deus do céu. Como assim, AJ TK? Vem dentro o bolo de seis anos? Caraca, por essa aí eu não esperava. Mas, ok, né? Parabéns, então, né, pro AJ Playwide pelo sexto aniversário. Vamos ajudar aí a festa com o safira. É, vamos contribuir com as nossas safiras. Então, gente, essas foram as novidades. Ok, pessoal. Espero que eu goste desse vídeo. Se você gostou, deixe seu like, seu comentário. E me diga o que você achou dessas novidades. E da nova loja de safiras. E se ainda não é inscrito, inscreva-se para mais vídeos como esse. Tchau, pessoal. E até o próximo vídeo. Aê!